Olá, meu nome é Gisele Eva Schpechia e eu sou mestra em estudos literários pela Universidade Federal do Paraná com orientação da professora Bukut Mournovski, que também é coordenadora aqui do Centro Austríaco. E eu defendi meu projeto, então no começo de 2020 eu pesquisei uma escritora austríaca chamada Ida Pfeiffer. Ida Pfeiffer foi uma viajante do século XIX que encontrou na escrita uma maneira de manter a sua subsistência e poder manter esse estilo de vida de viagem. Apesar dela já ter vontade de viajar e de pesquisar desde cedo, ela seguiu pelo menos ali nos primeiros 40 anos da vida dela um caminho bem comum das mulheres, que era casar, ter filhos e ter família. E quando ela estava ali com seus 40 anos, ela teve a oportunidade de sair disso e começar a realizar o sonho dela, que era viajar. Ela começa então viajando para Jerusalém, faz uma viagem que era uma espécie de peregrinação. Com isso, ela acaba publicando um livro de relato de viagem, que era um gênero bastante conhecido, bastante comum, frequente na época. E ela não para mais. Depois disso, ela continua viajando e escrevendo. O que me chamou muito a atenção é que essa é uma escritora que veio para o Brasil em 1846. O Brasil foi a primeira parada que ela fez no começo de uma volta ao mundo, que é muito empolgante. E ela passou bastante tempo aqui no Brasil até. E esse é um relato muito interessante, muitos aspectos. Narra vários momentos diferentes da nossa sociedade. E foi muito gostoso encontrar essa escrita. Ela é uma mulher da sua época. Apesar de ter essa postura mais aventureira e de ter quebrado tantos tabus, de que mulheres não poderiam viajar, não poderiam viajar sozinhas. Ela também estava inserida numa sociedade imperialista. Também tinha um ponto de vista que hoje a gente consideraria racista. E é uma obra que isso está presente no livro dela. Assim como vários outros autores viajantes também vão ter essa questão. É um aspecto que a gente não pode tirar da obra dela. Mas ainda assim eu acho muito interessante a gente pensar certos aspectos e ter contato com o texto dela hoje. E hoje eu tenho a honra, então, de fazer uma leitura de alguns trechos da obra da Ida Pfeiffer com a embaixadora austríaca no Brasil, a doutora Irene Guina Heijer. E espero que vocês gostem. O primeiro trecho que eu selecionei, eu vou ler a minha tradução da obra enquanto a embaixadora vai ler a versão original em alemão. Eu escolhi porque é um momento que dá para perceber muito o humor da Ida Pfeiffer e como ela gosta de fazer um certo tom narrativo e irônico no seu relato. Esse é o momento que ela está no barco, uma travessia bastante longa da Europa para o Brasil. Outra coisa que eu gosto bastante desse trecho também é que a gente consegue perceber o quanto essas viagens eram incomuns ainda na sociedade, o quanto as pessoas tinham medos e crenças e etc. E quanto esse tipo de informação não era tão difundida ainda. E vamos lá, então. No dia 29 de agosto, às 22 horas, saudamos o Hemisfério Sul. Um sentimento muito parecido com o orgulho percorreu a todos, principalmente aqueles que cruzavam a linha pela primeira vez. Apertamos as mãos uns dos outros e nos parabenizamos mutualmente, como se esse fosse um grande feito heróico. Um dos passageiros trouxera consigo uma ou duas garrafas de champanhe para comemorar o evento. As folhas voaram alegremente pelo céu e, com desejos de vida longa, bebemos a saúde do novo hemisfério. A tripulação não festejou. Era assim na maioria dos navios, para que eventos como esse não terminassem em bebedeiras de desordens. Os marinheiros, porém, não puderam deixar de comemorar a primeira passagem para o Hemisfério Sul do Aprendiz do Navio, que foi batizado com vários baldes de água salgada. Algum tempo antes de passar pela linha, nós, os passageiros, conversávamos com frequência sobre os sofrimentos e torturas aos quais estaríamos sujeitos na linha do Equador. Todos tinham lido ou ouvido coisas completamente horríveis e insistiam em contá-las para os outros. Um esperava sofrer dores de cabeça icólica. O segundo imaginava que os marinheiros cairiam de exaustão. Um terceiro receava um calor tão intenso que não só derreteria o alcatrão, mas também secaria o navio, sendo que só jogar água continuamente nele evitaria sua combustão. Um quarto temia que todas as provisões estragassem e todos morressem de fome. Quanto a mim, já me alegrava com as histórias trágicas que poderia apresentar para os meus leitores. Já os via vertendo lágrimas com as narrações e os sofrimentos e eu já me via quase como um marte. Ah, tristemente me enganei. Nós todos permanecemos em boa saúde e nenhum dos marinheiros se afogou de exaustão. O navio não pegou fogo e as provisões não estragaram. Apenas continuaram tão ruins quanto eram ruins. Am Equator. Am 29. August nachts um 10 Uhr begrüßten wir die südliche Hemisphäre. Ein beinahe stolzes Gefühl bemächtigte sich aller, aber besonders jener, die zum ersten Mal die Linie überschritten. Wir schüttelten einander freudig die Hände und beglückwünschten uns, als hätten wir eben eine Heldentat vollbracht. Einer der Reisenden hatte für diese Feierlichkeit ein paar Flaschen Champagner mitgenommen. Lustig flogen die Stöpsel in die Luft und ein fröhliches Lebehoch wurde der neuen Hemisphäre zugetrunken. Unter dem Schiffsvolke fand keine Feierlichkeit statt. Es ist dies auf den wenigsten Schiffen mehr gebräuchlich, da dergleichen feste selten ohne Unordnung und Trunkenheit ablaufen. Unserem Schiffsjungen, der die Linie zum ersten Mal passierte, konnten es aber die Matrosen doch nicht ganz schenken und er wurde mit einigen Eimern Seewasser tüchtig getauft. Schon lange vor Erreichung der Linie hatten wir Reisende von all den Leiden und Qualen gesprochen, die wir unter dem Äquator würden auszustehen haben. Jeder hatte irgendetwas Fürchterliches gelesen oder gehört und teilte es den anderen mit. Der eine erwartete Kopfschmerzen oder Magendrücken, der zweite sah die Matrosen von Mattigkeit dahin siegen. Der dritte fürchtete eine glühende Hitze, die nicht nur den Teer schmelzen würde, sondern das ganze Schiff derart austrocknen könnte, dass nur beständiges Begießen mit Wasser das Entzünden desselben werde verhüten können. Der vierte sah wieder alle Lebensmittel verderben und uns dem Hungertode nahe. Was mich nun selbst betraf, so freute ich mich schon außerordentlich auf die tragischen Erzählungen, die ich meinen teuren Lesern würde auftischen können. Ich sah sie Tränen vergießen über unseren ausgestandenen Leiden. Und ich kam mir schon vor wie eine halbe Märtyrerin. Ach, ich hatte mich bitter getäuscht. Wir blieben alle gesund, von den Matrosen sank keiner hin, das Schiff verbrannte nicht und die Lebensmittel verdarben nicht. Sie blieben so schlecht wie zuvor. Und den zweiten Teil, die ich für heute habe, ist ein Teil, das vielleicht wichtig uns zu erinnern, dieses Jahr 2020, in dem wir einige Floreste aufzunehmen, sehr viel Sprecher zu verbreiten. Es ist ein Teil, in dem die Ida Fäifa in Kontakt mit einer Floresta-Virgen und macht eine sehr schöne Geschichte, von dieser Natur, und wird ein bisschen darüber erzählen. Ich glaube, das ist ein Teil, relevante para a gente lembrar num ano como esse. Nesse momento, a Ida Faifa está fazendo uma viagem quase sozinha, ela e um guia, e ela está entrando no terreno brasileiro para entrar em contato com uma tribo indígena. O objetivo dela era passar ali um tempo com essas pessoas e ver como que era esse outro estilo de vida, o que ela consegue fazer. E aqui o trecho selecionado durante a viagem e o deslocamento deles. 8 de outubro. A Fazenda Boa Esperança, a uma distância de seis léguas, era nossa meta do dia. A uma légua de Canto Galo, chegamos em uma pequena cachoeira, então continuamos pela floresta mais bonita que já vi. Uma pequena subida na orla de um riacho nos levou até ela. Palmeiras, com suas copas altas e majestosas, se erguiam sobre as árvores floridas, que estavam tão entrelaçadas que formavam uma espécie de telhado. Orquídeas se multiplicavam pelos ramos e galhos. Plantas trepadeiras e samambaia subiam pelas árvores, se misturando aos galhos e formando grandes muros de flores com as cores mais bonitas e com mais doce perfume. Delicados beija-flores voavam por todos os lados. Acima, os tucanos, com suas belas cores, voavam timidamente. Papagaios e periquitos se equilibravam nos galhos. Vários outros pássaros de cores maravilhosas, que eu vi somente no museu, também viviam neste bosque encantado. Parecia que eu estava passeando por um parque de fadas e achei que a qualquer momento viria silfos e nifas. Estava muito feliz e realizada e senti que todo o esforço da minha viagem havia sido recompensado. Apenas um pensamento trotou sombras para essa linda imagem. Os fracos homens se arriscam a lutar contra essa natureza gigante para fazê-la se curvar aos seus desejos. Em quanto tempo essa tranquilidade profunda e sagrada não será perturbada? Pelos golpes de machado de algum colonizador ousado, há apenas para abrir espaço para os desejos dos homens. Não vi animais selvagens, exceto por algumas cobras escuras de cinco a sete pés de comprimento. Uma onça morta, cuja pele havia sido retirada, e um largarto de três pés de comprimento, que saiu assustado no nosso caminho. Não vi macacos. Eles se escondem mais para dentro da floresta, onde os passos dos homens não atrapalham seus pulos e brincadeiras. Durante o caminho de Canto Galo até a pequena vila de Santa Rita, quatro léguas, apenas algumas plantações de café mostravam que a região não era completamente esquecida pelos homens. Perto de Santa Rita, a lavagem de ouro em um rio de mesmo nome, e não muito longe dali já foram encontrados diamantes. Já que a busca por diamantes não é mais monopólio do império, qualquer pessoa pode entrar neste negócio, ainda que ele seja praticado com a mais alta descrição. Ninguém assume procurar diamantes para evitar pagar os impostos governamentais fixados por lei. As pedras preciosas são procuradas em certos lugares com areia, pedras e sol trazidos pela chua. A última noite, ainda em Canto Galo, foi a última vez que encontrei a hospedagem numa venda. A partir de agora, dependeria de hospitalidade dos fazendeiros. Segundo costumes locais, quando se chega em uma fazenda na qual se quer permanecer durante o dia ou durante a noite, deve-se esperar do lado de fora da residência e pedir permissão por meio de um criado. Somente quando a permissão foi concedida, o que quase sempre acontece, pode se descer das mãos e entrar em uma construção. Im Urwald. 8. Oktober. Die Fazenda Boa Esperanza, 6 Leguas entfernt, war unser heutiges Ziel. Eine Legua, hinter Canto Galo, kamen wir an einem kleinen Wasserfalle vorüber und dann ging es durch die herrlichsten Urwälder, die ich bisher noch gesehen. Ein schmaler Steig am Saume eines Bächleins führt ihn durch. Palmen mit ihren majestätischen Kronen erhoben sich stolz über die Blätterbäume, die sich traulich unter ihnen wölbten und herrliche Buskette bildeten. Orchideen wucherten auf den Zweigen und Ästen, Schlingpflanzen und Farnkräuter schossen an den Bäumen auf, verzweigten sich mit den Ästen und bildeten dichte Blumen und Blütenmauern, die mit den prachtvollsten Farben prangten und einem balsamischen Duft aushauchten. Zarte Kolibris schwirrten, umher scheu flog der schön gefärbte Pfeffervogel empor, Papageien und Parakite wiegten sich in den Ästen und noch viele andere herrlich gefärbte Vögel, die ich nur aus dem Museum kannte, belebten diesen Zauberhain. Mir war es, als ritt ich in einem Feenpake und jeden Augenblick meinte ich, Sylphen und Nymphen erscheinen zu sehen. Ich war überglücklich und fühlte die Anstrengung meiner Reise reichlich belohnt. Nur ein Gedanke trübte den Sonnenschein dieses entzückenden Bildes, der Gedanke, dass der schwache Mensch es wagt, mit dieser Riesennatur in Kampf zu treten, um sie seinem Willen zu beugen. Wie bald mag vielleicht diese tiefe, heilige Ruhe durch die Axtschläge kühner Ansiedler gestört werden, um Raum zu geben für die Bedürfnisse des Lebens. Von gefährlichen Tieren sah ich nur einige dunkelgrün gefärbte Schlangen von fünf bis sieben Fußlänge, eine getötete Unze, der man das Fell abgezogen hatte, und eine drei Fuß lange Eidechse, die ängstlich über den Weg lief. Affen erblickte ich gar nicht. Die scheinen sich noch tiefer in den Waldungen zu bergen, wo so leicht kein menschlicher Fußtritt sie in ihren Sprüngen und Spielen stört. Auf dem ganzen Wege von Canto Gallo bis zu den kleinen Dörfchen San Trita, vier Leguas, sahen wir auch nur an einigen Kaffeepflanzungen, dass die Gegend nicht ganz von Menschen vergessen ist. Bei San Trita gibt es einige Goldwäschereien im Flusse gleichen Namens und nicht weit davon werden auch Diamanten gefunden. Seit das Diamantensuchen oder Graben kein kaiserliches Monopol mehr ist, kann sich jedermann diesen Geschäfte unterziehen und dennoch wird es so viel als möglich insgeheim betrieben. Niemand will Bekennen danach zu suchen, um dem Staat den gesetzlichen Anteil zu entziehen. Die Edelsteine werden an gewissen Stellen in von Regengüssen herbeigeschwemmten Sand- und Steingerölle und Erdreiche sorgfältig aufgesucht und ausgegraben. Zu Canto Gallo hatte ich vergangene Nacht zum letzten Male in einer Wenderunterkunft gefunden. Von nun an war ich auf die Gastfreundschaft der Versendenbesitzer angewiesen. Erreicht man eine Versender, in der man über Mittag oder über Nacht bleiben will, so erfordert es die Sitte, an der Außenseite des Gehöftes anzuhalten und durch den Diener um die Erlaubnis anfragen zu lassen. Erst wenn die Bitte gewährt ist, was beinahe durchgehend geschieht, steigt man vom Maultieren und begibt sich in das Gehöft. Die Geschichte des Geheimdienstes E ela começou então a viajar em 1842, que a gente tem a lista completa das viagens que ela fez, das grandes viagens que ela fez, e cada uma dessas viagens foi publicada em livro. A primeira viagem, então, teve essa cara de peregrinação para Jerusalém, enfim, e chamou bastante a atenção de um editor na época, quando ele soube dessa mulher já adulta, que tinha vendido a casa para ir viajar, e ele acabou convidando, então, ela a publicar o livro com ele, e isso foi muito importante para ela, porque foi esse dinheiro dos livros, e o reconhecimento que ela conseguiu a partir disso, que possibilitou que ela continuasse viajando. Ela não tinha tanto dinheiro assim, então, sem isso, provavelmente, ela não teria viajado tanto quanto ela conseguiu viajar. Um conceito bastante importante para a minha pesquisa é o conceito de Bildung. Ele explica bastante do contexto cultural no qual ela estava inserida, e como se entendia esse contexto da viagem, dos viajantes, e da literatura de viagem também. Esse é um contexto que surge um pouco antes, ele se torna bastante célebre com Goethe, e o Bildungsroman, que é provavelmente a forma artística mais conhecida desse momento e desse contexto, que é a ideia que um indivíduo está em constante formação, e que todas as experiências que esse indivíduo tem são importantes para a formação da pessoa. Aqui a gente tem uma definição do teórico Antoine Bermain, e ele fala que pela Bildung, um indivíduo, um povo, uma nação, mas também uma língua, uma literatura, uma obra de arte em geral, se formam e adquirem assim uma forma, uma Bildung. Nesse contexto, a literatura de viagem, a viagem em si, a literatura de viagem, por consequência, são bastante centrais, porque a viagem é um meio de conhecer esse outro e ter essas outras experiências e entrar em contato com algo que pode formar o indivíduo, e isso baseia toda a cultura do naturalismo, mas também traz essa ideia de que a literatura de viagem, os relatos de viagem lidos por leitores, também vão ter esse papel, porque eles vão ser esse momento em que o leitor pode entrar em contato com algo que é novo para ele. Entrando agora em algumas características, o texto de Pfeiffer, ela tem uma narrativa em primeira pessoa, e ela está vindo de um ponto de vista bastante específico para a sua obra. Ela é austríaca, então ela está dentro desse contexto imperialista e dentro da metrópole, mas ainda assim ela é mulher e ela não teve acesso à educação, principalmente à educação que ela gostaria, ela não era pesquisadora nem nada do tipo. Então ela tem esse olhar que é um tanto superior quando ela vai para outros países e outras culturas, de julgar o seu mundo como um mundo civilizado, ao mesmo tempo em que ela se entende como mulher e se diminui e faz constantes afirmações sobre esse papel que a mulher tem e o fato de ela não saber falar sobre tal tema por ser mulher. O gênero literário é um relato de viagem, ela tem em alguns momentos a escrita em diário, principalmente quando ela está nos deslocamentos em barco, por exemplo, mas em outros momentos ela abandona o estilo de diário e vai para um estilo mais descritivo das sociedades. E uma coisa que é muito interessante é que ela gosta de descrever muito o funcionamento da sociedade, as cidades e não só a natureza, como outros escritores do período, como o Alexander von Humboldt ou ainda o Charles Darwin. Ela tem uma ironia constante, essa forma de humor um pouco irônico, nesse sentido de encontrar talvez pela ironia uma forma de dizer sem dizer, mas ainda assim dizer certas coisas que talvez não cabiam a mulheres dizer. Ela também tem um outro aspecto que para a gente, enquanto leitores brasileiros, é muito interessante, que é a criação narrativa do outro. Ou seja, quando ela encontra esses outros povos, como que ela vai narrar isso? E ela narra isso criando uma distinção bem grande entre si e a outra pessoa, marcando uma diferença muito grande, tanto como, por exemplo, no Brasil, com os índios ou com os negros escravizados. Isso a gente entra ali no próximo tópico, que é a construção narrativa do preconceito e o pensamento sobre escravidão, é um debate que ela vai trazer, ainda que ela não vai se aprofundar muito nisso, mas ela vai falar sobre escravidão e o quanto ela considera isso errado e vai se posicionar contrário à escravidão, mas ainda assim ela mantém um pensamento que em muitos momentos é preconceituoso e é muito enriquecedor ver como isso funciona na narrativa dela. Ela também brinca constantemente com o imaginário sobre o Brasil, o que se acreditava sobre o Brasil na Europa, o que ela veio achando que encontraria, em comparação com o que ela encontrou. E a comparação também é um método narrativo bastante frequente, ela vai comparar tanto o imaginário com a realidade, ela vai comparar outros lugares que ela conhece com o Brasil, vai comparar, obviamente, a Áustria com o Brasil. E temos também aqui uma questão de espaço, ela que está sempre nesse espaço em constante mudança, sempre em viagem, e a descrição espacial também é uma grande característica da obra dela. Diante de tudo isso, o que eu busquei propor na minha dissertação foi produzir uma tradução informada da obra da Ida Faifa. O que eu quero dizer com isso? Apesar dela ser uma figura muito fascinante enquanto mulher e ter vivido tudo o que ela viveu enquanto mulher, com todos os obstáculos para isso, a gente também não pode esquecer que ela é essa figura dentro de um sistema imperialista e que ela está vendo e narrando com esses olhos também. E a gente não pode, talvez, chegar em 2020 e querer ler ela do jeito que ela se propunha a ser lida em 1800. E a ideia um pouco da tradução é também problematizar esses aspectos, ao mesmo tempo em que a gente encontra no texto dela a narrativa de vários aspectos do Brasil imperial que são valiosos para a gente, de um ponto de vista histórico e até de um ponto de vista enquanto leitores curiosos de saber como era a vida naquele período e a gente encontra essas descrições na obra dela, a gente também tem que entender ela dentro desse sistema colonialista e imperialista que estava vendo o Brasil de uma determinada forma. E com isso eu proponho algumas notas de rodapé e algumas discussões paratextuais sobre o texto em que a gente possa lê-lo dessa forma, a gente possa entender os mecanismos imperialistas e coloniais que estão presentes na obra e não retirar esses aspectos do texto. E esse sentido também traz a tradução de um texto dessa época como uma espécie de bildung, uma formação de um texto. É um texto que leva em consideração todo o pensamento crítico que aconteceu desde essa época até agora para criar uma tradução que faça sentido ser lida hoje. Como eu comentei antes, essa viagem para o Brasil faz parte da primeira volta ao mundo dela. Ela sai então da Europa e o Brasil é a primeira parada. Ela fica aqui cerca de três meses. Depois disso ela segue para o Chile. Do Chile ela vai para a China, para a Indonésia, para a Índia e já vai entrando ali pelo leste europeu de volta para a Viena. É uma viagem bastante longa de alguns anos e o foco principal da minha dissertação foi traduzir e discutir esse período que ela passa no Brasil que foi algo como cerca de 100 páginas de tradução e foi um objeto de tamanho bom para um mestrado. Eu traduzi então esses capítulos que estão na tela agora. Então na introdução ela fala um pouquinho sobre ela e a proposta do livro e faz esse e-mail a culpa de ser mulher. No capítulo 2, do qual vocês já ouviram um trechinho ali nas leituras ela conta então sobre o percurso para chegar no Brasil, a viagem de barco. No capítulo 3 ela fala sobre a chegada e a estadia no Rio de Janeiro pensando aqui principalmente na cidade onde a gente tem uma descrição maior da cidade em si. No capítulo 4 ela narra algumas pequenas excursões que ela fez por exemplo, para o Pão de Açúcar, ao 5 Petrópolis, uma colônia alemã. O 6 ela vai conhecer uma tribo indígena e vai viajar para o interior do país. Então aqui é o trecho da floresta que vocês ouviram. E o 7 é quando ela sai do Rio de Janeiro, ela passa rapidamente por São Paulo e Santos e aqui é bastante impressionante ver como São Paulo era pequena na época. E ela segue então para o Chile e é aqui que acaba a minha tradução. Vocês podem encontrar então tanto a pesquisa teórica quanto a tradução na minha dissertação que já está publicada. O link está ali embaixo. E eu agradeço vocês pela atenção. Até lá.